Quando você fala em jogar futebol no Rio, você fala em Maracanã. É o templo de Deus, como o pessoal diz, do futebol. Quer dizer, uma festa de Maracanã é coisa do outro mundo. Eu tive minha infância na Moca, nasci de criado na Moca. Comecei no Juventus, gostava, como todo galuto, gostava muito de futebol. E como eu morava perto do Clube Atlético de Juventus, meu pai me levou para treinar lá. Fui subindo de categoria, fui juvenil. Depois do Juventus, fui para a Portuguesa de Esporte. Mas isso, entre o Juventus e a Portuguesa, fui trabalhar. Aí assinei contato com a Portuguesa, como profissional, com 17 anos. Fui jogador que mais tempo ficou na Portuguesa, 13 anos. Saí em 1968 para ir para o Fluminense. É, você, quando entra no futebol, você sonha com tudo. Inclusive, com a Seleção Brasileira, como a gente sonhava, jogar no Maracanã. A minha primeira partida no Maracanã foi em 1957. Eu fui nesse famoso Rio-São Paulo, que só existia esse campeonato antes. E, se eu não me engano, eu joguei contra o próprio Fluminense. Mas em 57, inclusive, a fase do Rio-São Paulo foi, inclusive, internacional. Que vieram Boca Juniors, New Old Boys, vieram também mais alguns times do exterior. Você chegava, você, com toda aquela imensidão do Maracanã, então você procurava, não ouvir o grito das torcidas, mas você não consegue ficar sem ouvir. Então, eu tive a felicidade de pegar o maior público, inúmeros, do Maracanã. Jogando pela Seleção Brasileira, foi Seleção Brasileira, na eliminatória, contra o Paraguai. Foi 186 mil pessoas, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu tive a felicidade de jogar nesse jogo, que foi Brasil e Paraguai, na classificação de 1969. Foi um jogo duro, bastante complicado, pelo visto, aqui dentro do Brasil, ganhamos somente de 1 a 0, coisa que o nosso time estava acostumado a golear. E, por final, veio a Colômbia, que nós ganhamos de 6 a 2. Os únicos dois gols que eu levei na eliminatória foi da Colômbia, no Maracanã, 6 a 2. E, por final, foi, porque foi o meu primeiro título. Para dizer a verdade, quando eu jogava na portuguesa, nunca tinha sido campeão, a não ser campeão de aspirante. Aí eu tive a felicidade de começar a sentir o sabor de um campeonato. Aí, em 70, eles botaram como taça de prata, coisa que foi um campeonato brasileiro. Você viajava do sul ao norte e nordeste. Então, praticamente, era um campeonato brasileiro. E essa decisão foi no Maracanã. Nós ganhamos o título em cima do Atlético Mineiro. Então, só pode dizer, o Maracanã, para mim, antes que era um sonho, depois se tornou-se quase que minha casa, vamos dizer assim. Porque eu passei a jogar no Fluminense, e o Fluminense jogava muito no Maracanã. Meu momento, meus momentos inesquecíveis, que tiveram vários. O primeiro, então, foi, e a minha estreia foi contra o Botafogo, em 1968. O jogo foi 0x0 e eu fui, logo na primeira partida, eu fui já agraciado com o melhor lá em campo. E no ano seguinte, em 1969, foi contra o Flamengo na final. Então, marcou muito a minha vida. Então, era um estado central, um estádio grande, um estado que você entrava, dava medo de você ver a enormidade, porque você não estava acostumado com estados dessa maneira. O tamanho dele já se assustava. Mas o Maracanã, para mim, foi um marco na minha vida. Porque agora, inclusive agora, tem calçada da fama, logo que eu vim da Copa do Mundo, fui lá, botei a mão. Então, quer dizer, é a história da minha vida. E fazer história, na vida da gente, com o Maracanã, a história é dobrada. E hoje eu sou feliz, por causa da calçada da fama, porque eu acredito, já que eu fui chamado para a calçada da fama, eu tenha feito jus a essa homenagem. Então, esse prazer eu levo comigo. Foi um marco dentro da minha vida, porque o Maracanã, um estádio que, na época, era o maior estádio do mundo. E você, a satisfação, todos os jogadores de futebol que tinham vontade de jogar uma partida no Maracanã. E eu não fui diferente dos outros. Porque tem sempre a primeira. E depois que você faz, e eu digo, tive as melhores alegrias, as minhas alegrias foram maiores do que as minhas tristezas dentro do Maracanã. O Maracanã fez história, o Maracanã faz história, e o Maracanã ainda vai dar muita alegria para muita gente. E aí E aí